Fala galera, sejam muito bem-vindos em meu canal e nesse vídeo eu vou ensinar como resolver o erro 3 que apresenta na evaporadora Comeco, o ar-condicionado split da Comeco 9000 BTUs. Ele apresenta esse erro 3 e eu vou mostrar a vocês como resolver esse erro. Está aqui as configurações desse ar-condicionado split com Comeco. E quando ele apresenta esse erro 3, o problema está acontecendo por falha do sensor de temperatura ou sensor da condensadora. Que é exatamente esse rapazinho daqui. São esses dois sensores. Ou um sensor, que é esse daqui, da condensadora, ou esse sensor aqui que é da evaporadora. Só que esse tipo de ar-condicionado, ele utiliza esses dois sensores em uma única conexão. Então quando você troca um, você é obrigado a trocar o outro. Então são dois sensores em um único plug. Agora eu vou desmontar essa evaporadora e vou mostrar para vocês como fazer a substituição. Já com a evaporadora desmontada, eu desmontei logo a parte toda frontal que eu vou fazer a manutenção, que está bastante suja também. Você vai localizar esses sensores exatamente nesse cantinho daqui, onde fica a placa, o circuito dessa evaporadora. Deixa aquele like nesse vídeo, se gostou do vídeo, se inscreve no canal se já não é inscrito. Compartilha esse vídeo, que a dica é quente. A dica é boa. Então como vocês podem ver, aqui está o sensor de temperatura, o sensor de ambiente, que é exatamente esse daqui. Ele fica localizado nessa conexãozinha aqui, nesse cantinho daqui. Então esse aqui é o sensor de ambiente, da temperatura do ambiente. E o outro sensor é esse sensor que fica exatamente nesse cantinho aqui. Esse é o sensor da condensadora. Então esse aqui faz a medição, a temperatura da condensadora. E esse outro aqui faz a temperatura, faz a checagem da temperatura do ambiente. Então ou um ou outro está com problema para poder apresentar aquele erro 3. Ok? Então como é que você faz a substituição desses sensores? Você vai liberar a trava da plaquinha. Veja que a placa fica encaixada nesse cantinho aqui. Na sua evaporadora. Vamos colocar ela de volta aqui. Pronto. Ela fica encaixada nesse cantinho aqui. E ela tem essa presilha aqui. Você solta essa presilha aqui e pressiona ela. Tirando essa presilha você puxa um pouco a placa para frente. Vamos lá danada. Puxa um pouco a plaquinha para frente. E aqui você vai ter liberdade de fazer a substituição do sensor. Então os dois sensores, vem os dois cabinhos aqui. E a conexão ela fica exatamente aqui nesse cantinho. Então você tira aqui essa presilha, né? Tira a presilha de trava. Vai tirar essa conexãozinha que está aqui, que se encontra aqui nessa localidade. Certo? Tira aqui essa conexão dos dois sensores. E vai substituir esse sensor. Certo? Então substituindo esse sensor, você vai acabar com esse erro e vai também fazer funcionar o seu ar-condicionado split. Normalmente, ele vai fazer a checagem de temperatura. Não vai ficar pingando aquela quantidade de água enorme, né? E vai ficar bem mais fresquinho o ambiente. Eu vou fazer a substituição agora e vou fazer um teste. Vou ligar o ar-condicionado para a gente ver se ele já vai ter desaparecido esse erro. Ele está desconectado agora, está desligado. Eu vou ligar e vamos fazer uma checagem, né? Para ver se esse erro vai desaparecer. Porque com ele desligado, ele já fica apresentando o erro. Então só um segundinho que eu já volto. Agora sim, de volta, eu fui ligar o disjuntor do ar-condicionado. Ele estava desligado para que eu pudesse fazer manutenção ou pegar nas placas, no circuito aqui. E não tomar um choque. E agora com o disjuntor ligado, eu vou ligar o controle dele. E vamos ver se esse erro vai ter desaparecido. Observe que aquele erro já sumiu. Veja que ele agora já está trabalhando, refrigerando. Deixa eu desligar. Veja que apagou. Ele agora está ligado e não está mais apresentando o erro. Ok? E é isso aí. Você resolve esse erro facinho, facinho, fazendo exatamente a substituição desse sensor de temperatura da evaporadora e da condensadora. Deixa o seu like e não esquece de se inscrever no nosso canal. E até a próxima. Vamos para a manutenção. Tchau. 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 Amém.